O Superior Tribunal de Justiça entende que compete ao STF decidir sobre ato administrativo que limita a circulação de idosos em São Bernardo do Campo durante a pandemia do novo coronavírus. O município determinou que os habitantes com 60 anos ou mais deveriam ficar em suas residências, estando inclusive proibidos de utilizar o transporte público da cidade. Isso porque eles são considerados grupo de risco de contágio do novo coronavírus. O Ministério Público de São Paulo ajuizou a ação civil pública por entender que as medidas são inconstitucionais. O Tribunal do Estado acolheu o pedido, suspendendo as medidas do município de São Bernardo do Campo, sob pena de multa de R$ 5 mil por dia de descumprimento ou por idoso atingido pelas restrições. O município recorreu ao STJ, alegando que a medida sanitária busca garantir saúde à população e que o sistema de saúde local não tem infraestrutura para enfrentar a disseminação do Covid-19. Ao analisar o caso, o ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, destacou que a discussão se refere à definição de competência para atuação administrativa e regulamentação do poder de polícia sanitária e também à garantia da liberdade de locomoção da isonomia e da proteção à pessoa idosa, e que essas são questões constitucionais. Por isso, o presidente do STJ não conheceu do pedido, destacando que, pelo teor da matéria, cabe ao Supremo Tribunal Federal a análise do caso.